A câmera registrou a imagem do veículo perseguido por uma viatura em uma avenida movimentada do Distrito Federal na tarde dessa segunda. Depois de rodar com um homem em cima do carro por cerca de 500 metros, o PM encostou e acabou preso. O militar Rubens de Campos já havia sido abordado na rua pelo Detran em julho passado, mas conseguiu fugir. Desta vez o carro dele morreu quando tentava escapar. O agente do Detran andava em direção ao veículo e sinalizou para que ele parasse. Mas o PM ignorou a ordem e arrancou. O agente pulou no carro e agarrou firme. Que coisa, né? Depois que parou, esse militar ainda resistiu à prisão com socos, cotoveladas. O Fiat Palio de Rubens tinha 16 mil reais de débito em multas e tributos. Na delegacia descobriram que há outros processos criminais a que o militar responde e ele foi levado para o complexo penitenciário da Papuda.